Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para esta segunda-feira dia 15 de fevereiro de 2021 Selecionei 7 jogos para estar passando para vocês Também selecionei um bilhete pronto e também algumas possíveis zebra Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação vamos partir agora com os palpites desta segunda-feira, beleza? A gente começa lá pelo Brasileirão Série A Jogo entre Ceará contra Fluminense Nesse confronto galera, mesmo jogando fora de casa Eu vou investir no time do Fluminense Porque o time do Ceará não vem em uma boa fase, né? Não vença ali a três partidas, como vocês podem observar aí Já o time do Fluminense vem em uma sequência melhor Os últimos cinco jogos dele com dois empates e três vitórias Na classificação, o momento do Fluminense também é melhor É o quinto colocado Já o time do Ceará está ocupando apenas a décima segunda posição E por conta disso galera, eu vou acreditar que o time do Fluminense Segure pelo menos um empate aqui nesse confronto, beleza? Vou de melhor opção dupla chance A favor da equipe do Fluminense Pagando ali 1.57 E a opção mais arriscada vai ser o jogo de ambas equipes marcas Pagando 1.90 Beleza? Pulamos agora para Esporte Recife contra Red Bull Bragantino O time do Esporte que nos últimos cinco jogos tem três vitórias e duas derrotas O time do Red Bull Bragantino Que nos últimos cinco jogos vem de três vitórias e um empate E apenas uma derrota Na classificação O time do Red Bull Bragantino está ocupando a décima posição E o time do Esporte está ocupando a décima quarta posição Nesse confronto eu vou investir galera no time do Red Bull Bragantino É um time bem melhor tecnicamente do que o time do Esporte E está apresentando um melhor futebol Os últimos cinco jogos do time do Red Bull Bragantino Ele só perdeu apenas para o time do Internacional Beleza? E por conta disso vou acreditar que o time do Red Bull Bragantino vença o confronto Ou de melhor opção Red Bull Bragantino para vencer fora pagando 1.90 A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marcas Pagando ali 1.80 Beleza? Pulamos agora para Bélgica Liga Júpiter Jogo entre Gente contra Moscron O time do Gente que nos últimos cinco jogos tem três empates e duas vitórias O time do Moscron galera que não vem em uma boa fase né Não vence a quatro partidas como vocês observam Na classificação o time do Gente está ocupando a décima segunda posição E o time do Moscron está ocupando a décima sexta posição Nesse confronto galera eu vou investir no time do Gente né É um time que está em uma melhor fase Como vocês observam vem ali de cinco jogos de invencibilidade E por conta disso vou acreditar nele aqui nesse confronto Vou de melhor opção Gente para vencer casa pagando 1.50 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de dois gols e meio Pagando ali 1.70 Beleza? Pulamos agora para Dinamarca Superliga Jogo entre Copenhagen contra Sondagisque O time do Copenhagen galera que nos últimos cinco jogos está em ótima fase né Vem ali de cinco vitórias seguidas Como vocês observam O time do Sondagisque é um time que está oscilando muito Os últimos cinco jogos dele com um empate, duas derrotas e duas vitórias Como vocês podem observar aí Na classificação o time do Copenhagen é o quinto colocado E o time do Sondagisque está ocupando a sexta posição E nessa partida galera eu vou acreditar na vitória do time do Copenhagen né É um time bem melhor tecnicamente E está jogando um fino da bola neste campeonato Vem em uma sequência ótima né Como vocês observam aí E por conta disso A gente vai de melhor opção Copenhagen para vencer jogando casa Pagando 1.53 A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marcas Pagando 1.90 Beleza? Pulamos agora para a França Liga 2 Jogo entre Toulouse contra Ajácio O time do Toulouse que nos últimos cinco jogos tem um empate, uma derrota e três vitórias O time do Ajácio que nos últimos cinco jogos ele tem um empate, duas derrotas e duas vitórias Na classificação o momento do Toulouse é bem melhor, é o terceiro colocado Já o time do Ajácio está ocupando apenas a décima segunda posição E nessa partida eu vou acreditar galera na vitória do time do Toulouse né Porque é um time que está melhor na tabela do campeonato E jogando em casa é um time que dificilmente perde né Os últimos cinco jogos dele Jogando em casa ele venceu as cinco últimas partidas que ele fez Como vocês observam Com cinco vitórias seguidas né Dentro do seu estádio E por conta disso vou estar seguindo esse bom retrospecto Foi de melhor opção Toulouse para vencer casa pagando 1.90 A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marcas Que nesse exato momento está pagando 1.83 Beleza? Pulamos agora para Paraguai Primeira divisão Jogo entre Libertar contra Serro Porteno Nesse confronto galera eu vou investir em gols né Porque eu observei que essas duas equipes Ultimamente tanto está fazendo gol como também está levando né Os últimos cinco jogos o time do Libertar Três jogos bateu ambas Apenas dois não bateu E nos últimos cinco jogos do time do Serro Porteno Quatro jogos bateu ambas Apenas um não bateu E por conta disso galera Vou estar seguindo esse bom retrospecto Foi de melhor opção o jogo de ambas equipes marcas Que nesse exato momento Está pagando ali 1.66 E a opção mais arriscada vai ser dupla chance A favor da equipe do Libertar Pagando ali 1.33 Já que tem a vantagem de jogar no seu estádio Beleza? Pulamos agora para Portugal Portugal primeira liga Jogo entre Sporting contra Ferreira O time do Sporting galera Que nos últimos cinco jogos vem em uma boa sequência Vem ali de cinco vitórias seguidas Como vocês observam O time do Ferreira é um time que também vem em uma boa sequência Vem de quatro vitórias e um empate Como vocês observam Na classificação o time do Sporting Está ocupando a primeira posição E o time do Ferreira está ocupando a quinta posição Nesse confronto galera eu vou investir no time do Sporting Está certo que o time do Ferreira está jogando bem Só que não dá para comparar o time do Ferreira com o time do Sporting Além de mais galera o time do Sporting joga em casa Onde tem feito boas partidas Como vocês observam os últimos cinco jogos dele Jogando em casa ele conseguiu quatro vitórias e apenas um empate É um time que está na liderança isolada do campeonato Como vocês observam Acredito eu que o time do Sporting Devem ser aqui esse confronto Então a melhor opção vai ser Sporting Para vencer casa pagando 0.45 E a opção mais arriscada Caso você estiver com medo do resultado negativo Você pode optar para o jogo de ambas equipes marcas Pagando super bem Pagando 2.5 Beleza? Então é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora com as possíveis zebras Beleza? Vamos agora com as possíveis zebras Outra galera que eu selecionei para vocês A primeira Lá na Espanha Liga 2 O time do Lugo Para surpreender o time do Real Oviedo Pagando 4.75 Beleza? Próxima zebra Lá no campeonato holandês O time do Dordrest Para surpreender o time do John Ajax Pagando 6.50 Beleza? Última zebra Lá no campeonato polonês O time do Stal Mielek Para surpreender o time do Gornick Pagando 4.50 Beleza? Um aviso muito importante galera Não invista um alto nessas zebras Que o índice de acerto É muito baixo Beleza? Então é isso galera As zebras foram essas E vamos agora com o bilhete pronto Beleza? Vamos agora com o bilhete pronto Galera que eu selecionei para vocês Uma tripla né Para esta segunda-feira Tripla que tem o time do Copenhagen Para vencer casa Pagando 1.55 O time do Gente Para vencer casa Pagando 1.49 E o time do Sporting Para vencer jogando casa Pagando 1.49 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui! Tchau 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 Tchau